Olá pessoal, essa é a música Eu Liguei Pra Dizer Que Te Amo de Alain e Aladim É uma música da década de 90 Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir Que eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo Que os momentos Que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinho estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Na impressão irá Sentir o meu calor Vá, agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo na paz desse amor Como pode Dois seres como nós viver assim? Eu louco por você Você por mim E agora tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando desse amor E ao dormir Sozinho estiver em seus lençóis E ao dormir Sozinho estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Da impressão irá Sentir o meu calor Vá, agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo na paz desse amor E ao dormir Sozinho estiver em seu lençóis